Mínima de 15 graus e máxima de 28 graus são as temperaturas para hoje aqui em Três Lagoas. Nesta quinta-feira, gente, o dia amanheceu nublado por aqui. Por volta ali das 7 horas da manhã, o sol ainda estava pensando em sair. E com isso, né, nós, Três Lagoenses, tivemos aquela impressão que ainda estava um pouquinho mais frio. É aquela falta que o sol faz, né, gente? Estava ali tentando sair e agora a gente vai lá fora ver se ele conseguiu sair. Será? Olha só, quem que fala com essas imagens que hoje pela manhã o céu estava nublado? Quem fala? Ninguém, né? Porque agora, olha aí, o solzão já está estralando aqui em Três Lagoas, céu aberto, nenhuma nuvem. E olha, a umidade relativa do ar continua baixa, viu? Você tem que se cuidar e tomar bastante líquido. E amanhã, sexta-feira, o clima, gente, não será diferente, né, do que nós temos hoje e também durante a semana. Vamos conferir, então, como que fica as temperaturas em algumas cidades aqui da região costa leste, da região leste. Olha aí, Três Lagoas, mínima de 15 graus e máxima de 28. Brasilândia, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Água Clara, mínima 13 graus por lá e a máxima 27. Vamos dar uma pulinha, então, em Aparecida do Tabuado. Olha só, mínima por lá, 15 graus e máxima de 28 graus. Paranaíba, mínima por lá e 14, máxima de 28. E Inocência, mínima de 15, máxima de 28 graus. Manhã gelada, tarde quente. E assim a gente continua na próxima semana, viu? Israel Espíndola.